Fala galera do foco investe educação financeira tudo bem com vocês no vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre CXSE para quem não conhece caixa Seguridade participações a empresa né pessoal que ela é semelhante é semelhante não é igual beleza a bebê Seguridade então se você é novo no canal já peço que se inscreva e deixe seu gostei aqui embaixo conta para mim se você tem ações de CXSE ou se você pretende comprar porque a gente vai estar comentando da empresa hoje é um ramo né pessoal que ele cresce sempre aí né vem crescendo ano após anos acima da média né acima da média eu falo 20 máquinas que é o Ibovespa beleza e é um setor né setor de seguros aí perene setor que temos aí anos e anos né boas empresas como Porto Seguro Sula né BBS e agora temos a na caixa aí ó que ela fez o IPO recente né Olha só para vocês verem entrou na bolsa né mais ou menos em abril deste ano por volta de 10 reais né teve uma pequena queda atingiu os 98 atingiu o seu pico né aqui em 1341 quem comprou no topo mais uma vez infelizmente né está aí com prejuízo atual de mais 30 porcento mas já chegou aqui nos 42 porcento né mas olha só também tivemos oportunidade de estar comprando aí ó em 777 né quem comprou a 777 né já encontra com mais de 10 porcento de lucro no olha só cotação na cotação beleza então se você é novo no canal já peço que se inscreva deixa o seu gostei aqui comenta para mim qualquer dúvida beleza o meu nome é Lucas e vamos dar segmento olha só para começar pessoal já quero mostrar para vocês a notícia de sexta-feira beleza sexta-feira 22 caixa Seguridade né CXRE vai pagar 733 milhões em dividendos né ela é uma pagadora de dividendos muito forte né pessoal setor de seguros aí muito forte principalmente a caixa aqui ó no setor imobiliário então cabe você ter as duas ações na carteira você gosta de Banco do Brasil Seguridade e de Caixa Seguridade cabe porque o Banco do Brasil Seguridade né BBS ele é bem forte né no setor agro no setor de seguros de vida né setor de seguro alto aqui a gente tem a caixa muito forte né na questão imobiliária principalmente beleza olha só ela divulgou em fato relevante que vai estar pagando aí esses dividendos pessoal que vai dar mais mais ou menos aí ó 0,24 centavos por ação o que nos preços atuais né se você comprar a nove reais que eu acho um pouquinho difícil né você comprar aqui nesse patamar de nove reais vai ser mais de dois por cento se você comprou aqui ó a sete e setenta e sete ainda vai estar recebendo algo próximo aos quatro por cento pessoal um ótimo dividendo aí interessantíssimo né se você tem dez ações você vai receber dois reais e quarenta e quatro você tem sem ações você vai receber vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos aí mais ou menos beleza já dá para tá comprando aí mais duas ações né o efeito bola de neve já consegue acontecer aí com sem ações beleza apenas pessoal né os investidores que terão né as ações em carteira no dia quatro de novembro ou seja dia quatro de novembro é a data com beleza datas cinco é a data ex né cinco de novembro já é ex tranquilo continuando né olha só caixa de seguridade notícia um pouquinho mais antiga que é de 13 de outubro caixa de seguridade salta 5,4 após divulgação de dados de agosto e o que é que aconteceu em agosto né que o pessoal ficou feliz aí e ela subiu né lembrando que ela tava em queda alta mesmo né mais cedo a companhia informou né que agosto houve redução de 6,6 no número de prêmios ante o mesmo período ano passado quando quando é a essa redução de prêmios pessoal né ela consegue manter né o dinheiro em caixa quando tem o aumento beleza ela tem que tá pagando beleza é para isso que a seguradora serve se você né não solicitar ali é o seu sinistro né você não vai estar recebendo dinheiro você apenas paga né mas geralmente quem faz segura a gente não quer receber né você não quer fazer um seguro de uma casa e ter que usar você não quer fazer o seguro de um carro e bater e tem que usar ou ser roubado então a gente faz seguro justamente como não fala por ter segurança beleza para proteger o nosso patrimônio pessoal olha só vamos dar uma passadinha no site do RI da empresa né Caixa Seguridade onde vocês encontra no restado do segundo trimestre a gente tem vídeo no canal aqui não vou tá abrindo comentar com vocês né só procurar aí nosso vídeo tá aqui na descrição eu tô deixando para vocês também no canal olha só para vocês verem que tem a cotação aqui no próprio site do RI bem como né os destaques no dia 21 eles anunciaram aí ó que a gente vai fazer a compra durante a noite né distribuição de dividendos aquela notícia do dia 22 e na agenda temos como data importante o dia 10 de novembro ou seja até o dia 4 de novembro você pode estar comprando CXS3 e receber dividendos beleza até o dia 4 lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda esse vídeo não é recomendação de compra de venda nem investimento e no dia 10 a gente volta trazendo para vocês aqui ó os resultados do terceiro trimestre vamos ver né como a empresa está performando aí né ela que tá com mais ou menos seis meses já de bolsa pessoal né empresa setor interessantíssimo setor de seguros para finalizar vamos dar aquela passada rápida né no status investe com vocês beleza e olha só né a gente ainda não a distribuição neste ano não temos distribuição nos últimos 12 meses registrado aqui no segundo status investe a primeira vai ser né essa dos 24 centavos né cotação mínima 777 né que ela bateu vem com a desvalorização nos últimos dois meses de 10% pessoal né é uma ação que tem que 100% long liquidez aí comparado as demais né ela é um pouquinho baixa mesmo mas super tranquilo né são 33 milhões aqui quando a gente pega comparado a qualquer fundo imobiliário é um valor superior beleza olha só a gente tem que indicadores até com pl de 14,9 mas muito cuidado porque pessoal não temos né distribuição de dividendos ainda que lucro por ação ainda não está bem completinho os dados né olha só não temos margem bruta margem evitar porque porque pessoal é uma ação que ela tem pouco tempo de listagem viu mas onde encontrar no resultado aqui ó já comentei para vocês vocês voltem no vídeo a gente comenta tem aqui algumas margens de eficiência beleza margem evitar né roi geralmente temos aqui ó já disponível né um roi de 17 e um roi se também de 17 que é bem interessante indicadores de crescimento não disponíveis ainda no momento beleza mas sim é uma empresa interessantíssima empresa né de um setor perene e que cresce acima da média já está disponível aqui para vocês verem né o seu data com e data de pagamento também né você vai estar comprando aqui no dia 4 quem comprar no dia 4 no dia 5 já tem direito já pode desfazer das ações né caso quiser vender e no dia 16 pagamento tá na conta beleza pessoal sem bonificação sem grupamento é uma ação nova na bolsa como eu já comentei para vocês né tem aqui indicadores no momento disponíveis que os que estão disponíveis até interessantes né tem um pvp menor do que o bebê se ainda porque pessoal porque esta empresa ela trabalha com giro de capital por isso né a gente nem avalia tanto aqui a questão dívida líquida por bebida ela tem sempre uma saúde interessantíssima ela só saúde financeira aqui né indicadores negativo beleza porque ela faz um grande giro de capital patrimônio capital de giro beleza porque a empresa seguradora qualquer dúvida deixa aqui para a gente nos comentários lembrando que não é recomendação de compra nem de venda mais uma vez é uma empresa interessantíssima e que vai estar pagando dividendos aqui né como vocês me perguntaram bastante também lá no instagram quem é novo no canal pessoal se inscreve né deixa nos comentários qualquer dúvida beleza tem aqui embaixo que também alguns livros bem interessante para você tá lendo né fortalecendo o seu mindset deixamos também vídeo aí no canal falando sobre inflação para você se proteger só vídeo um vídeo bacana viu pessoal quem puder tá dando um apoio passa lá curte nossos vídeos beleza se inscreva no canal marca os amigos aí se você puder tá passando o nosso trabalho beleza para frente no mais desejo a todos vocês uma ótima semana bons investimentos e forte abraço no mais o meu pessoal o meu peço e aí é só o meu fãs�가 é só um pouco mais não se inscreva no canal e aí e aí e aí Obrigado.